Olha só galera, 8 de junho, 8 de junho 2024, primeiro dia com a sangria da barragem subterrânea aqui, olha só como está, que coisa linda aqui ó, água nós temos a vontade agora, graças a Deus, barragem sangrando, está uma coisa linda de se ver aqui viu, olha o riacho Eita gente, que riqueza, olha só, barragem subterrânea aqui ó, hoje no sabadão, sabadão olha só como amanheceu, coisa linda, olha que maravilha gente, água limpinha, limpinha, olha que coisa linda Sangraduro aqui da barragem subterrânea Está uma coisa linda de se ver, água a gente tem agora, graças a Deus Olha o poço aqui ó, só falta uma manilha, essa aqui é normal, olha só o Fernando, coisa linda, dá para pegar com a mão a água aqui viu Benção de Deus Tudo cheio d'água, graças a Deus Hoje sabadão, 8 de junho, olha só, está sangrando aqui ó, sangradouro, que maravilha Olha, coisa linda, água agora nós temos a vontade viu Sangrando, que lindo Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma atualização aqui, novos dias de chuva em muitos municípios do nordeste do Brasil Deixa aquele like e compartilha esse vídeo É, boa tarde a todos do grupo, aí ó Três horas da tarde, o tempo assim ó, encerra Só caindo água, graças a Deus Chuva, graças a Deus Cadê a varinha boa, hein? Cadê a varinha boa, hein? Mais dezoito eu foco, cara, cadê o Sagibe, viu? Chuva! Bom dia meu amigo Luca, bom dia a todos Que acompanham o canal 10 Bravão do Sertão Aqui é a escada, a chuva continua desde ontem Chuvinha boa Não é grossa, chuva molhadeira Hoje, 8 de junho de 2004 Muita chuva Aqui em Borborema, Paraíba Olha só Aqui quem tá falando é Jacinta Olha só Olha aí, águas delas 7 de julho de 2024 São 17 e 13 Águas delas tá assim, ó Chuvinha batendo aqui Chuvinha boa, boa mesmo Molhadeira E vamos lá Aí Lucas Águas delas, meu querido Vamos lá Aí, ó Começou a chuva Craibas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 que está caindo aqui em nossa cidade de Remigio e mais uma vez olha a biquinha eita chuvinha boa nesse exato momento aqui na cidade de Corteio chuvinha maravilhosa e vai chover mais viu desbravando o cerdas mais uma facada aí pessoal aqui é loteamento Betel aqui é forene né aqui como é que tá a chuva aqui tem uma igreja tem um terminal que nunca funcionou e a chuva tá aqui olha pra ali ó de água lotado de água em Rio hoje não para não essa chuva aqui Maceió Maceió, Forene Forene, Santo Dumont aqui lá na frente é a pousada Olímpia pra vocês se localizarem é a chuvinha boa que joga um bom dia para o grupo e o grande nó é uma boa chuva no pico eu sexta-feira dia 7 de junho ok galera uma boa chuva estamos aqui em Marizar no motopédio o sexta-feira dia 7 de junho isa de o tempo o Danny o